Pega um gancho, o pastor Ivan e o Deuteronômio 30, ele pode ficar sem ser maravilhoso. Apenas no versículo a qual foi lido como a palavra inicial. O versículo 17 de Deuteronômio 30 vai dizer assim, Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar o fim, mas for atraído a adorar outros deuses e sermos. Como se fala de bênção e de maldição, eu me deparei com esse versículo enquanto ele via e me chamou a atenção. E nós estamos vivenciando igrejas atraídas pelo mundo. Homens que pregam a palavra, mulheres que cantam, que dão um ciclo de oração, pastores, pregadores, atraídos por outros deuses. Cada um tem o dono de falar aquilo que Deus manda. Eu admiro o pastor Galmérico, o Ricardo Galhão, que é o jeito dele. Eu admiro o outro. Mas Deus não deu uma maneira de pegar. Eu não vou lhe dar. Nós não podemos estar no curto dia de domingo, simplesmente porque é domingo. Muitos se desviaram hoje. Eu recebi tanta mensagem de feliz dia do pastor. Eu agradeço. Mas isso não é importante. O dia hoje é do Senhor. Nós viemos para a igreja sem jejumar, sem orar. Nós estamos vivenciando igrejas, homens, adorando outros homens dentro da igreja. Quem é digno de todo mundo? De toda adoração? Glória a Deus. Eu e você não saímos de casa hoje, simplesmente para adorar. A minha adoração não é só. Pessoas que fazem concurso dentro da igreja, quem canta melhor, quem canta mais bonito. Isso não é uma grata a Deus. A igreja não é bonita porque ela está cheia de pastores no altar. A igreja não é bonita quando ela aceita uma questão que foi colocada. Só uma. Só uma. A adoração. Glória a Deus. A minha e a sua adoração. Vai precisar ser perfeita diante de Deus. Para que haja milagres, para que haja cura, para que haja pessoas salvas. Porque nós somos o espelho de quem canta lá fora. Eu quero deixar esta mensagem, esta palavra. Eu amo pregar a palavra de Deus. E não preocupo em agradar homens dentro da igreja. A partir da hora que nós vamos nos preocupar de agradar homem e mulher, nós deixamos de agradar o dono da casa. Deus abençoe. Eu amo pregar o dono da igreja. 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 Obrigado.